Mais um boletim Câmara Online no ar, cobertura da sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal da cidade de São Caetano do Sul. 11 projetos na pauta, a maioria em segunda votação, alguns em primeira e uma sessão extra para a aprovação de um projeto que dá uma adequada nos salários dos servidores da Câmara Municipal. Ao meu lado, vereador Eder Xavier. Vereador, hoje uma sessão mais tranquila, mas o dia a dia da cidade vai fervendo. Nós estamos aí entrando agora, daqui a pouquinho, num período eleitoral e o senhor sempre tem dito e tem falado na tribuna também que a população tem que ter a conscientização para a política, escolhendo, sabendo escolher. Tem um, me alongando um pouquinho mais, tem uma frase do senhor, tem que tomar cuidado com aqueles que dão bola de capotão. A bola de capotão é uma bola muito dura da nossa época, né, que a gente jogava. chuteira de bico duro, que também é da nossa época, quando a gente jogava. Tapinha, cesta básica, cartãozinho. Então, doutor... Uma vaguinha na escola. O senhor defende isso para que a política, ela mude um pouco de parâmetro, inclusive na cidade de São Caetano, né? Marcos Savoy, eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo e para você também. Alguém nesse país, imagina, se vê essa ladroeira toda, essa corrupção toda, o homem não é bom, né? Será que eu sou bom? Eu tenho vaidades, paixões. Todo ser humano é assim. Mas nós temos que ser um pouco comedido. E no Brasil não tem nada de comedido. Os caras vão... Você vê, terceiro escalão com 80 bilhões de doses. Absurdo, absurdo, absurdo. Então, a coisa toda é muito ruim no mundo político. Não cumpre o papel as câmaras de fiscalizar, de denunciar, de debater. Nem o Senado, né? Câmara Municipal, as Assembleias Legislativas do Estado, o Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado. Então, eles não discutem, não cumprem nenhum papel que está na condição fiscal da lei fiscal, dos atos do Executivo. Então, isso aqui é um absurdo, absurdo. É uma panaceia, é uma coisa assim. Agora, a pergunta que fica nesse diapasão que você disse, assim, que ter consciência do voto é será que os senadores que estão lá, que os deputados federais que estão lá pegaram um revólver, foram na cabeça do presidente e falaram assim, eu sou senador, eu sou deputado. Será que eles fizeram isso? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi nomeado para estar aqui nesse parlamento? Não. Ou foi votado? Não, eu fui votado. Agora, esse pessoal todo foi votado, o povo votou. A pergunta que fica é, pô, como é que vocês puseram esse camarada? Como é que em São Caetano tem, por exemplo, vereador de seis mandatos? A vida profissional do camarada é só ser... Então, aí não há discussão, a subsiviência ao Executivo e a coisa não anda. Então, nós temos feito crítica e fazendo um apelo. Vê o histórico do Éder, do Joãozinho, do Pedrinho. Vê o histórico do passado. Será que ele nasceu nessa cidade, está aqui há tempo, criou a família, tem respeito, tem uma profissão de respeito? Será? Ou ele é um venal que troca tudo, que quer grana, grana, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, que o povo tenha essa consciência em 2016. Porque, só vai, nós sabemos, eu creio, que o sofrimento, a dor, a angústia, é que estimula o homem a andar, fugir das dores. Então, é o que estimula. Então, será que o Brasil não sofreu tanto o suficiente? Nós todos brasileiros, o Socaetano é brasileiro, o Brasil também está em Socaetano, tem brasileiros aqui. Será que nós não sofremos tanto para poder mudar essa tendência de votar em quem faz favorzinho? Então, quem sabe em 2017 haverá neste parlamento pessoas que são a favor, contra, aquele que ganhou a prefeitura. E desse embate nós venhamos a vivificar, a vivenciar o aspecto melhor da cidadania que é a democracia. Vereador Fábio Soares aprovou em segunda votação na Câmara Municipal um projeto que trata da aplicação do álcool gel, desta feita nos carrinhos de supermercado ou para quem vai manipular os carrinhos. Vereador, o senhor já tem um projeto nesta linha aprovado, já é lei, que trata dos bancos. é isso, explica um pouquinho para a gente, determinando os dispensers nos bancos de álcool gel. Boa noite, boa noite a todos. Bom, o primeiro projeto aprovado nesta linha foi realmente a instalação de álcool gel, dispensers de álcool gel, próximo aos terminais de autoatendimentos bancários. Então, o banco ou a empresa responsável pelo equipamento de autoatendimento seria responsável em instalar, próximo daquele aparelho, um local para a higienização das mãos antes e pós o uso do aparelho de autoatendimento. E, não obstante, ao aprovar esse projeto, logo em seguida eu vi uma pesquisa que me chamou a atenção, que um local que continha muitas bactérias, era um foco de doenças tremenda, era o estacionamento de supermercados onde ficam os carrinhos de compra. Então, onde a pessoa coloca as mãos para empurrar o carrinho, em todo o seu espaço do carrinho, pegando em compras, pegando em mercadorias que ficam, às vezes, em depósitos, fica com ratos, gato, pombos. Então, todo tipo de doença existe em contato com esses carrinhos de mercados. Então, tive essa ideia também de colocar no estacionamento desses carrinhos do mercado, de hipermercados também, logo mais no ônibus, onde todo mundo segura também, é importante, porque nós estamos vivendo numa era... O momento é difícil, tantas bactérias, tantas infecções e o próprio H1N1, né? Exatamente. Então, são tantas doenças surgindo por conta de contato, por conta de falta de higienização e locais para higienizar as mãos. Então, eu queria que São Caetano, e quero que São Caetano saia na frente como a cidade mais preventiva que existe aqui na região, porque mais de 20% dos leitos, segundo algumas pesquisas que eu tenho feito, são ocupadas por essas doenças. Então, é uma economia absurda por um investimento tão pequeno, por parte dos bancos, por parte dos mercados, dos ônibus, das empresas de ônibus e outros locais a mais aí que a gente vai... que vai aparecendo, né? Isso aí deveria ser obrigado em todo o comércio, na verdade, para ter aí o cliente a opção de higienizar as mãos em qualquer lugar que ele for. O vereador, doutor Serafim, aprovou nesta sessão um projeto de relevância, porque trata de conscientização sobre o uso excessivo do sal. O senhor, como médico, doutor Serafim, explica um pouquinho aí o que isso causa, apesar de muitas pessoas saberem, mas tendo essa conscientização melhor, sempre traz aí uma orientação bacana para que as pessoas parem um pouco de ingerir muito sal, como a gente come no dia a dia, né? Exatamente. O nosso projeto, ele visa conscientizar a população a utilização do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, por provocar um quadro de hipertensão arterial, agravar a hipertensão. Com isso, pode levar a um infarto do miocárdio ou ao acidente vascular cerebral hemorrágico, que essas duas patologias, além de provocarem sequela, é o maior índice de mortalidade que a gente tem no planeta, são essas duas patologias. Então, o que a gente está propondo nesse projeto é um dia de conscientização e prevenção para a utilização regrada do sal de cozinha. Alguns alimentos, tipo os embutidos, por exemplo, contêm muito sal de cozinha. E muita gente não sabe que está comendo aquilo e fazendo mal. Então, o que eu viso o projeto é um dia de conscientização, por meio de campanha elucidativa, por meio de ações que visem a população a reduzir o uso de sal de cozinha. Doutor, o doutor Serafim é médico? Tem lá o embutido também, o sódio, né? O sal de cozinha é o cloreto de sódio, é o que é usado em todos os alimentos embutidos, enlatados. Hoje, até biscoitos, bolachas, eles colocam o NACL. Então, a gente tem que tomar cuidado na ingestão desses alimentos, porque isso nos provoca um agravamento do quadro de hipertensão arterial. Então, o paciente hipertenso, ele tem que tomar cuidado com isso. E a conscientização também, já que para o adulto, jovem, para o adolescente, para a criança, também tem o uso restrito do cloreto de sódio na alimentação. Então, se houver uma conscientização, a gente diminui um pouco o fator da hipertensão arterial, que vai provocar essas patologias graves no organismo. E é isso, menos sal e mais vida, né doutor? É isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma